O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura de Francisco Beltrão tem como objetivo possibilitar aos contribuintes a regularização de débitos municipais de PTU, ISS e outros inscritos ou não em dívida ativa, cujo vencimento tem ocorrido até 30 de julho de 2023. Que as pessoas que ainda estão com dificuldade, as empresas que às vezes ainda não conseguiram retomar o seu crescimento, que eles tenham a sua oportunidade de estar quitando seus débitos junto ao município, até pelo fato que muitas vezes as empresas precisam das certidões negativas para participar de licitações. Então o objetivo é esse, o município quer auxiliar essa retomada do crescimento. Os débitos vencidos poderão ser quitados à vista com 100% de desconto de juros e multa. Quem parcelarem até seis vezes terá desconto de 90%. De sete a doze parcelas, o desconto é de 80%. De 13 a 24, 70%. De 25 a 36 parcelas, desconto de 50%. E de 36 a 48 parcelas, 30% de desconto nos juros e multa. Para débitos que tenham sido parcelados em refis anteriores, somente é permitido o pagamento à vista. Para aderir ao programa, basta procurar o Departamento de Fiscalização Tributária, Departamento de Administração Tributária junto à Prefeitura, ou de forma online no site franciscobeltrão.pr.gov.br. Outra novidade do refis deste ano é o atendimento via WhatsApp. Com relação às empresas, ao ICNPJ, aos profissionais autônomos, nós temos um atendimento através do WhatsApp 3, 520, 21, 75. A pessoa pode estar entrando em contato, passando seus dados. Então vai pedir os valores, pode estar recebendo uma simulação. Ou também, se quiser comparecer ao Departamento de Fiscalização Tributária na Prefeitura, vai ser atendido. O programa de recuperação fiscal segue até o início de novembro.